Meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Já eu caio aqui na área A dica de hoje, galera, eu separei dois conjuntinhos Pra quem for fazer pesca É... na costeira, tá? Então eu separei dois materiais Um de low e um pra pinch, tá, galera? Então segue até o final Do vídeo e tem um bônus, galera Pra quem seguiu até o final, tem uma dica bacana Aí, tá? Pra galera Poder estar interagindo, tá? Tirando suas dúvidas Tá? Segue até o final Que vocês vão ter a informação que vocês precisam, tá? Valeu, rapaziada Roda a vinheta e segue o vídeo Fala, galera Então, tô aqui na loja Ponte da Pesca Tô com o amigo João Fazendo o vídeo aí E aí, você montou esse conjuntinho aqui pra gente Aqui, ó Esse conjunto aqui é uma... É um conjunto pra slow jig Tá? É uma carretilha da MW Pandora, tá? É uma carretilha... Pé 3, tá, galera? Deslogir, galera Beleza? Beleza? Fala, galera É uma carretilha... Então, é isso aí, né? Fala, é... Fala adversamente A gente poder esclarecer Esclarecer Aprender um com o outro Tirar dúvidas Aprender muito Então, esse grupo de WhatsApp Que tá aí no link da inscrição É pra você Quiser entrar Quiser tirar suas dúvidas Falar sobre pescaria É só entrar aí no link Que tá na inscrição Valeu, rapaziada Aquele abraço E até o próximo vídeo